Eu disse, vai na academia e com o seu xoxinho Vou todo apertadinho, não mal fica maluquinho E vai pra academia e com o seu xoxinho Todo apertadinho, não mal fica maluquinho E vai na malhação, na malhação, na malhação E vai na malhação, e vai na malhação, e vai na malhação Cricô! Eu disse, fé, super bom Eu disse, vai na academia e com o seu xoxinho Vou todo apertadinho, não fica maluquinho E vai pra academia e com o seu xoxinho Vou todo apertadinho, e vai na malhação E vai na malhação, e vai na malhação, e vai na malhação E vai na malhação, e vai na malhação Triciona, Triciona